Vamos fazer mais um? Bora! Canal Clandestino Channel, o canal da galera! Tizia nas veias, novela pra macho e o caralho de asa, tamo junto gambada! É nóis mais uma vez! Eu tinha falado, não sei se eu tinha nem falado, já nem lembro mais, né? Por causa do sono. Falei, ah, vamos encerrar aqui a série, né? Só de madrugada e tudo mais. Falei assim, ah, vamos fazer mais umas duas ou três filmagens aí, até chegar lá no outro lá, né? Vamos fazer o resumão aí da viagem de hoje, né? Resumão dividido aí em... Seis dias. Sete dias. Já tô cá em cima de novo, né? Na M25. Pra pegar a M25 aqui. Pra descer lá pra paddock. Agora vamos pra paddock. A carreta já tá carregada. Aquela banana sadia atrás. Ô, tá saindo pincha aí desse caminhão aí, hein, filho? Essa moça preguenta sua aí, hein? Saindo lá de... de Portsmouth, né? Carregado já. Agora vamos ali pra paddock. Praticamente ali vou descarregar e recarregar. Ou melhor, vamos, né? Porque tá eu e o nosso amigo aí na frente, ó. Los Vasconcelos. Agora estamos indo pro mesmo lugar, né? A gente desceu pro mesmo lugar. Agora estamos subindo pro mesmo lugar. E hoje eu tinha colocado lá o rádio meu. Porque ele tá com o rádio montado lá no caminhão dele, né? E... E eu tinha pegado o meu lá, né? Pra montar aqui, pra gente ir conversando. Montar não, né? Ia jogar a antena aqui na frente aqui, ó. Coloca ele aqui dentro aqui. Só pra gente... Como a gente tá perto aqui, né? Não precisava nem fazer toda a preparação dele, né? Só que aí como eu... Dormi quase nada. Saí de casa meio atrasado. O rádio ficou ali na porta, ali. Não peguei. Esqueci de pegar o diabo do rádio. Eu tenho dois radinhos aqui. Que eu trouxe da Itália, né? Um é todo bombado mesmo, né? Você pega o bichinho e ele é pesado. Tá até tranheira que tem dentro dele. Ainda tem um amplificador ainda pra dar mais... Né? Força. Mais vitamina na criança. Só que ele só vai no AM. Que é o que todo mundo usa lá na Itália, né? Aqui no... E aqui na Inglaterra o AM é até proibido. Só FM e baixa voltagem. Lá na Itália você pode usar o AM com o máximo de 4, né? E eu tenho um amplificador lá que ela dá um pico de quase 300, né? 300 watts. Funciona é... Ia longe pra caramba aquele rádio ali. Ia não, vai, né? Porque tá lá, né? Tá funcionando e tudo mais. Aí eu vou pegar um igual que ele tem. Que o dele é aquele de USB, né? Decamétrico e tudo mais. E ele vai nas frequências. E... Cheio de... É todo empiriquitado, né? Aqueles rádios de fresco. Aí eu vou pegar um dele também. Pra gente ficar fresco, né? Só que esse ele é legal porque... Como ele é decamétrico, ele não precisa de... Ele não precisa de... 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 Propagação. Ele viaja sem propagação. E vai longe pra caralho. Tipo... Se a pessoa no Brasil tiver um igual... Igual a esse daqui. Igual. Precisa ser igual, né? Mas que vai na mesma frequência ali. A gente consegue se comunicar. Então vamos montar... Opa, é 25. Tá parada lá. Sentido oposto, né? Ainda bem. Então vamos ver se a gente monta ele. Ele vai chegar talvez semana que vem. O cara vai trazer ele pra nós. Tá vindo lá da Espanha. Lá do Espanha. Vamos ver se a gente monta ele. A Arnelise arruma a frequência pra nós aí. Pra trocar a ideia com a galera. No PX. Frequência do Clam Clam. Nós jogamos o bagulho aí. Vamos trocar a ideia com a galera super arrumada no mundo. Se ele for forte mesmo assim, né? Mas dizem que vai. O que eu tenho ele só vai na propagação, né? Lá na Itália, ainda mais nesse período agora, é boa de propagação. Ele tá com antena, não tá com antena decamétrica. Tá com outra antena, né? De bobina. No rádio dele aqui, tava escutando o cara lá de Roma conversando, né? Os italianos trocando ideia em trilhas lá. Os caras estavam lá em Roma, né? E daqui em Roma deve dar uns dois... Uns dois mil quilômetros, mais ou menos. Então só na propagação ele pegou os caras conversando lá embaixo. Aí hoje era pra mim ter trazido ele e eu esqueci. Levantar de madrugada, é um horário meio fodido. E vim sem rádio, né? E aí o pessoal pergunta. E os PX? Tem PX aí? O pessoal usa PX? O pessoal usa PX? Pro resto da Europa aí, todo mundo tem, né? Quase todo mundo tem. Eu vi os caminhões dos polacos aí, todos eles têm. Os romênios, todos eles têm. Lá na Itália, a maioria, 95% dos caminhões tem. Só quem não gosta mesmo, mas se não, a maioria tem. Espanha aí, pelo que os meninos falam, pelos caminhões espanhóis que eu vejo rodando aí também, eles têm. Portugal também eles usam, bastante. Na Inglaterra, não. O inglês é cheio de frescura? Ou eles são cheios de frescura, ou eles respeitam ali no pé da letra, né? São duas coisas. Porque como a AM é proibida, o FM aqui é uma porcaria, né? Não vai muito longe. Aí acho que eles pararam de usar. Eles não usam. É difícil ver um caminhão em inglês aí que tem. É raro. É um ou outro assim que eu consigo ver que tem um peixizinho, mas... Teve muitos que eu vi aí que tinham o peixiz montado, mas só de enfeite mesmo ali. O cara... Ah, esse é só pra... Porque é bonito, né? Colocou a antena aqui fora. Tá aqui o peixiz aqui no painel aqui na frente aqui. Acabou. Não usa, nunca ligou ele, né? Mas são poucos aqui que usam. Ninguém mais tem, né? Antigamente todo mundo tinha, né? Era igual lá na... Lá pra baixo lá, né? Todo mundo tinha um peixiz. Aí depois, não sei se foi por causa da lei que colocaram ou... Sei lá, porque eles pararam de usar, né? Não tem, mas também não tem mais. E pra usar o peixiz aqui, obviamente, o cara tem que estar numa empresa média pequena. Empresa média grande, de porte grande. Aí não tem como. Tá mais fundo aqueles que vai e volta todo dia pra casa, o cara troca de caminhão todo dia, né? Então não tem como colocar o peixiz ali dentro. Tem que ser uma empresa de médio porte. Médio pequena, né? Preferivelmente pequena, porque aí ele... A pessoa roda sempre com o mesmo caminhão. Então pode montar o radinho lá dentro e tá de boa. Uma empresa de grande porte aí, a pessoa tem que ficar fora a semana toda pra manter um caminhão, né? Pra ficar usando só aquele caminhão ali. Caso contrário, o cara vai... Ficando pinga-pinga, pula de cabine em cabine aí, pra lá e pra cá, né? Aí vamos ver se a gente monta aí o nosso aqui. Montar aquele outro que vai chegar primeiro, né? Fazer o teste nele. O rapaz que tá vendendo, ele é apaixonado por rádio aí e tudo mais. Você pode ir tranquilo, que isso aqui você vai conversar, vai pegar até briga de vizinho. E lá na Itália, lá o meu era ligado, fixo, né? Direto, direto, conversando o tempo todo. Eu gosto pra caramba. Um dos fatos de... Que eu sinto falta de dirigir lá na Itália é esse aí do peixismo. Ele veio na frente até aqui. Eu vou dar uma podadinha nele. Será que vai ter uma subida ali e o dele sobe o meu não, né? No plano, o meu tem mais. Tem mais velocidade. Na subida, o dele puxa mais. E esse aqui morre. Ele já dá o biquíno no retrovisor, já dá aquela olhada no painel e já pensa. Epa! Só que bem ali, ele vai me passar de novo. Vai começar a subir ali, ele vai. Ele vaza. Ele vai embora. Vamos ver se esse rádio é violentamente violento, fodástico. E nós aí, vê uma frequência aí, violenta aí pro canal. E a galera que tá na rodagem aí, ou quem tem base fixa em casa aí, nós... Nós dá umas moduladas violenta. Grupo diesel nas veias. Nós dá bater grupo. Ó. Grupo diesel nas veias. Olha diesel nas veias. Canal Grandestino Channel. São dez horas. Vamos chegar lá em torno de onze horas. Falta daqui uma hora mais ou menos. Uma horazinha nós já... Já tá lá. Essa subida aqui, ele vai me passar, ó. Certeza. Já vou jogar no manual. Vamos baixar uma marcha. Já vamos espremer esses cavalos aqui. Mas mesmo assim ele vai passar. Começou a perder já. Vamos lá, Vorp. Noventa foi pra oitenta e sete, oitenta e seis. Oitenta e cinco. Eu tô com vinte e uma mil toneladas em cima. Oitenta e cinco. Oitenta e quatro. Oitenta e três. Oitenta e seis. Já meteu seta. Oitenta e dois. Oitenta e dois. Oitenta e dois. Não vai. Não vai, não. O dele tem quinhentos cavalos. Esse aqui só tem quinhentas éguas. Não aguenta, não. Entra, filhão. Oitenta e seis. Oitenta e sete. Vamos que vamos. Vamos pegar ele de novo. E o tempo está acabando. Canal clandestino channel, galera. Agora em Lina já faz mais uma aí. Já solta aí a sequência do dia de hoje, né? Trabalho do dia de hoje. Se inscreva no canal aí. Deixa seu like. Compartilha o vídeo com a galera de vocês. Beijo na bunda. Até a próxima. Fumor.